Pra você aí, tá vendo? Você que ainda não sabe o 360 Flip, vem comigo que eu vou te ensinar agora, no jeito. Pra quem não sabe, a famosa manobra Kick Flip, o nome verdadeiro dela é 360 Flip. E aqui no Brasil, a gente abrasileirou a manobra a gente chama de Kick, mas o nome verdadeiro dela mesmo é 360 Flip. Primeiro passo, pra você tá acertando o 360 Flip, é bom ter uma noção boa do varial e do Flip. Se você souber varial Flip também, já é um meio caminho andado já pra facilitar a entrada do Kick na sua vida. O segredo da batida do 360 Flip, o pé da frente que chuta o Flip, ele vai ficar um pouquinho pra trás dos parafusos da frente, metade do pé, na base do Flip. E o pé de trás, eu costumo deixar ele cheio, nessa posição. Uma dica que eu acho importante enfatizar nesse tutorial, é a batida do Tail. Você vai deixar o pé cheio no Tail e vai bater ele pra baixo, pra baixo. Porque uma das principais dificuldades que eu vejo quando a pessoa começa a mandar Kick Flip, é que ao invés de bater, ela joga o skate pra frente. Essa não é a melhor forma de aplicar o Kick Flip. Estralar o Tail e com o dedão que você puxa a jogada do 360 Flip, que ele vai raspar essa parte no chão aqui, ó. Você vai bater forte e com o dedão você vai puxar. Então o skate vai rodar melhor embaixo do seu pé. O pé do Flip, ele passa a diagonal, enquanto você dá um Flip normalmente, ele vai rodar perfeitamente embaixo do seu pé. Espera ele terminar, ó, conclui o giro. Assim que ele conclui o giro, miro pra nos parafusos, amortece e acertar a manobra com exatidão. Tudo certinho e já era. Nessa manobra mesmo, o que manda é a batida. Então, quando você tá começando a prender ela e você não tem noção da força, vai testando. Bate às vezes um pouquinho mais forte, um pouquinho mais devagar, até você achar a batida certa, a força certa, o seu time certo, pra você fazer o skate rodar certinho. Essa é uma dica que eu acho válida estar passando pra vocês. Normalmente também, quando as pessoas estão aprendendo a dar o 360 Flip, elas pulam pro lado. Quando, na verdade, o correto é você bater e pular pra cima, pra você subir junto com o skate. Conforme o skate roda, você encolha as pernas, espera o skate rodar, você aterriza e finaliza. Esse é o passo a passo mais correto. E esse foi o 360 Flip. Espero que eu tenha ajudado vocês. Postem nos comentários aí como que vocês mandam. A dica de vocês também é válida pra gente. Se vocês têm dúvida de outras manobras, pode pedir também, a gente tá aqui pra ensinar. É isso, segue a gente aqui nas redes sociais, todos os links estão aqui abaixo. É isso, até uma próxima. Tamo junto. Urban Ensina.